Salve aí galera, galeros, nós estamos continuando aqui as perguntas que a gente respondeu no Insta E ah, um brinde, as minhas canetas coloridas que vão preencher um protótipo de camiseta gamer, certo? E antes de tudo, a gente vai fazer um joystick aqui, a gente vai desenhar um joystick Fazer aqui um joystickzão daqueles básicos assim, com os x, as bolinhas e a cruzinha e tal, demais E dentro disso, a gente vai colocar todas as ideias de games que a galera mandou A galera mandou aqui, ideia de camiseta pra pôr aqui em formato de game Pokémon, Pokémon Firehead, Dragon Ball, Uno Pokémon é pouco em mãos, né? Então é uma coisa que vai ser pequena, a gente vai fazer a bolinha aqui do Pokémon Tá? Ao invés de ter o xzinho do joystick do Xbox E dentro aqui a gente vai fazer um dragão segurando um isqueiro, com a cor laranja Aqui vai ter um dragão, que ele vai estar com a mãozinha pra fora, perto do mais Aqui ao invés de ter um botãozinho daquele de setinha, vai ter um isqueiro aqui, um isqueiro roxo Da cor de beterraba Que ele lança foguinho com o aroma de beterraba Aqui, ó O nosso Pokémon dragão aqui Inclusive tem um dragãozinho de Pokémon No... Dentro dos Pokémon, mas E aqui tem o... Block Mango Castelvânia The Last of Us Tá bom, vamos fazer uma bússola aqui Ao invés dos xzinhos aqui, fazer uma bússola, fazer um ponteirinho Certo? O Leste, a gente vai representar pelo L aqui L de Luigi Pintar de verde, homenagem ao Luigi L de Luigi The Last of Us E... Castelvânia A gente vai fazer esse joystick no formato de castelo Ó, fazer um castelão aqui Formato cinza, né? Como o clássico, assim, daqueles... De cimento Fazer a torrezinha aqui, os quadradinhos da torrezinha Uma torre aqui Outra torre aqui, pronto Já modificamos o joystick Ó, que louco O que mais? Vamos ver as outras ideias que a galera mandou aqui Dark Souls Eu já... Acho que eu já escrevi Fiz algumas coisas respondidas no Instagram Jogo da cobrinha Boa, jogo da cobrinha Um clássico A gente vai fazer aqui uma cobrinha aqui Ao invés de ter aquele gatilhozinho ali do joystick Vai ter uma cobrinha aqui, ó Uma cobrinha snake Com uma língua vermelha Tá? Tem o olhinho aqui Uma língua vermelha Que vai sintonizar o bluetooth Pra manter a pokebola ativa, certo? Uma reta alimentação aqui da cobrinha E temos aqui o jogo da velha Eu já respondi lá O jogo da velha, ó Banco imobiliário Vamos fazer um banco aqui Fazer um banco Tipo aquele Forest Gump, saca? Um banquinho E nele vai estar sentado um pub EG Nele vai estar sentado um pub EG Que é um pug de background pub G Aí vai estar um pug aqui Fazer um focinho aqui de pug Orelhinha de pug Ó Cabecinha de pug aqui Com o narizinho todo chatado assim Sentado num banco E com a chave do imóvel dele Que ele ganhou Uma chavezinha Que é a chave de força, inclusive Chave de força Que mantém o joystick ligado Não vi as outras ideias que a galera mandou Life is trend Life é trend, certo? Fazer uma estrelinha aqui de trend Que vai representar a antena Que vai se conectar na televisão Tá? Ó É um joystick com anteninha Anteninha de estrela Life is trend É a estrela do trend, né? A vida Estrela é vida, né? Dead Space Dead É uma caneta de mar Space Então a gente vai pintar aqui de azul Nosso joystick Que está inundado de água do mar Ó Isso Roblox Eu já respondi Roblox lá Jogo do azar Jogo do azar Eu acho que é aquele joguinho de sorte Que a pessoa gira a garrafa, né? Então a gente vai transformar a nossa torre aqui Que a gente desenhou Em uma garrafa Uma garrafa laranja De refrigerante De laranja De homenagem ao Kenan E Kel Pronto Aqui uma garrafa laranja Do jogo da sorte Ah, fazer um trevo aqui Fazer um trevo Um trevo verde Fazer a cobrinha Fazer uma camiseta Na cobrinha Snake Que tem um trevo aqui De quatro folhas Um, dois, três, quatro Trevo de quatro folhas Vamos ver o que mais aqui, galera Sali face É o... Sali é dos monstros S.A. Não é o Sali Então a gente vai transformar o olho do... A pokebola vai se tornar um monstro Monstro S.A. Vai se tornar o Sali O Sali é aquele do olho, né? E o Mike Agora eu confundi Mas enfim Que vale a intenção O bonequinho do olho aqui Tá centralizado no nosso joystick God of War O Deus do Ar Então O Deus do Ar Vai representar a televisãozinha A micro-televisãozinha aqui Tá? Como se fosse Uma televisãozinha que está no ar Daquelas televisãozinhas Que ficava acoplada na parede, sabe? De sala de espera Tá aqui a televisãozinha Com umas anteninhas E nessas anteninhas A gente vai colocar um Sonic rápido Tá? Pra acelerar a conexão da televisãozinha Ao joystick A gente vai desenhar uma TV em formato Sonic Não lembro direito como é que é o Sonic Mas enfim Ele parece uma raposa Sei lá Eu... Ó Aqui vai estar o Sonic Finge que isso aqui é o Sonic, certo? Sonic TV É isso Acho que rolou Minha camiseta Minha estampa de 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 camiseta